Muita licença, deixa a X9 passar, passar Alô, Zona Norte, me deixa, me deixa, me deixa louco, X9, vamos lá Sou X9, sou emoção, Zona Norte é união A força do povo, sacode de novo, meu coração Sou X9, sou emoção, Zona Norte é união A força do povo, sacode de novo, meu coração Vem amor, amor vem delirar, a arte não revela a criação Colorindo seu olhar, a vida ganha forma e expressão No calor, a magia, o viver, a luz solar irradia o amanhecer Visão da fantasia, harmonia nas estações Obras do homem, semente do nome, que floresceu das extrações Brasil, sua bandeira espelha essa grandeza No céu, estrelas olham a natureza Protegendo as riquezas do seu chão Gigante Da cultura na graça Da mistura da massa A transformação É tempo de renovar Aplausos pra imaginação Juntos iremos criar E caminhar com a evolução É tempo de renovar Aplausos pra imaginação Juntos iremos criar Juntos iremos criar E caminhar com a evolução Segurança Segurança Pilar da esperança Faz pra humanidade O país que surge da tinta Pinta A liberdade No esporte, lazer e ciência Com inteligência A determinação Vai clarear Se o progresso acontecer Iluminando o universo No trilho da luz Do saco de sol Hoje o nome foi É o brilho do irmão Toda noite é o Sacrião É a força A força de tudo Sacro de tudo É o coração Hoje o nome foi É o coração Toda noite é o A força do povo A força do povo Sacro de tudo É o coração É o coração Alô Meu bateria É o seu A luz é dela Crição O olho no seu olhar A vida ganha A força de atenção No calor Por a magia É o primeiro A luz do lar A ligação Conhecer o Onde são Da fantasia A luz É a luz É a luz É o coração De anjo É grande, é grande, na cultura, na raça, na mistura da massa, A grande, a grande, a grande, o tempo que vem, Alô, meu presidente Gaspar, muito obrigado! Alô, meu caramelo, escutam o dinite, beleza, de cada um, A evolução é o tempo de recortar Com a imaginação Juntos de revolucionar E caminhar com a evolução Segurança Segurança E na paz, esperança Paixão, humanidade E na paz, com a liberdade E na paz, com a liberdade No choro, na felicência Como inteligência, determinação Para a vida Se o progresso acontecer Iluminando o universo No brilho da luz No saberes, pode ser Se for, se for, se for 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 A evolução é o tempo de recortar A evolução é o tempo de recortar A evolução é o tempo de recortar Meu coração Sou de nove, sou de emoção Toda morte é união A força do povo A força do povo A força do povo Meu coração Obrigado, bateria!